O maluco fazendo um grito de aço. Rapaziada, recado rápido. Essa série aqui é uma série nova que a gente montou um quadro só pra Track Day. Onde vai ter os melhores momentos. Tipo, os carros rodando, o carro batendo, quase batendo, fazendo drift, saindo de lado, soltando fogo, saindo duas rodas, tem de tudo nessa série. Já tem três episódios prontos, a gente gravou lá no Track Squad. Tá aqui o Instagram deles, caso você queira correr ou assistir o evento. Eu vou deixar aqui, e rapaziada, a série tá muito boa, só que eu preciso do feedback de vocês. Então vai lá no like, já soca o dedo no like, comenta pra gente continuar a série se vocês gostaram dessa série, fechou? E eu te convido a assistir até o final, porque é um conteúdo bem diferente. É como se fosse a gente gravando os melhores momentos de Nubberg, que estoura de visualização os canais de lá. Só que a gente tá fazendo no que a gente tem aqui no Brasil, fechou? Então, compartilha esse vídeo, comenta lá, tamo junto e seja até o final. Pra essa pista, eu acho que o melhor carro que tem é o sonho. Também acho. Aspirado, não quebra, não tem turbo pra ter o lag. Esse que eu falo mais rápido daqui? A gente tenta. Mais bonito então, vai. E aí, rapaziada, o Subaru prata ou o preto aqui do lado, ó? Eu vou no prata, hein, mano? A corrompinha é bonito isso aqui. E aí, rapaziada, os clases que estão tirando ele. E aí, rapaziada, agora? A corrompinha, boa a essa? E aí? E aí? Rapaziada, o Polo Azul acabou de fazer a pontagem nova, primeira vez correndo com o semi-steak e ele é o P1 do Track Squad, ele se pega P1 e P2. Ele pilota demais, só que tem que esquentar o pneu, o pneu tá frio e o semi-steak. Rapaziada, lembra que eu falei que tinha um amigo meu que contava demais? É o Ale, ele tá empurrando os dois Subaru, acompanha errado. Rapaziada, 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 rapaziada Se o cara faz isso com um carro automático 1.0, pra ver que é preparado, pneu, suspensão, motor, mas mano, se o cara faz isso com um carro 1.0, imagina se der um carro bom pra ele mesmo. Isso é louco. É louco, o moleque toca demais. E aí, ó, a 1 com o Sandero RS. Eu acho que é o Sandero RS. E levou o bengue bengue, pô. O alô anda bem mais. É, mas em curva não dá, né, velho? Sandero é complicado. Nossa, ainda mais esse do Sandero. Aqui, ó. Ah, pronto. Tava demorando. Tava demorando pra vocês chegarem. É hot lap. Ó, grava os caras, vai virar puro. Ai, mano. Oxe, abriu o capô do gol. Fui, errou. Fui, errou. Caralho, velho. Esse gol é quase pro 4, não é? Eu acho que é. Agora é com aerodinâmica nova. A caposada no para-brisa, tadinho. Alívio de peso, né? Tá mandando. Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. O maluco fazendo drift de astro. 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 Vamos lá. O maluco fazendo drift de astro. 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 Vamos lá. Mano, ultrapassagem aquele Ford Cadillac, aquele Ford Cadillac não é de Deus não, ele está cabuloso, passou todo mundo que ele correu e ele pegou. Casinho chato a Ford Cadillac, olha. Mano, e o racha do BMW com o Polo? Você já empurrou o SUV, o Polo está empurrando a BMW. Não, não se mexa. Não, não, não. Não, não. É lindo o meu pneu, eu fico cantando o negócio. Agora olha esse Mercedes S3. E aí? 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 Na próxima que o Subaru WRX, pretinho, passar aqui, dá bastante zoom pra você ver a carroceria balançando com a suspensão maravilhosa, velho. Ele passa uma coisa assim Música Vamos lá. Vamos lá. A suspensão do maluco é travada, ele passa uma moeda abalando o carro. Vai, fica aí. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?